Pedro Paulo Funari, eu gosto de chamar de Funari. Funari, nós vamos falar sobre o Jesus histórico. Agora, o livro que você escreveu, A Quatro Mãos, com o Chefe Tarese, vocês colocaram o nome assim que eu queria te perguntar por quê. Eu vou ler aqui, Jesus histórico, uma brevíssima introdução. Isso é excesso de humildade ou porque é realmente tangencial? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Olha, esse livro foi feito com um grande amigo e colega, o professor André Leonardo Chefe Tarese, da Universidade Federal de Rio de Janeiro. Ele é um livro bem introdutório ao tema, por isso que nós pusemos no título brevíssima introdução, porque ele tem poucas páginas, digamos, dá para você ler em pouco tempo, são umas 60, 70 páginas, 80, não me recordo bem. De qualquer maneira, é um número de páginas bem pequeno, um livro de bolso, que você pode ler no ônibus, ler andando num passeio, levar na rua, um livro de bolso. Então, por isso, brevíssima introdução. Mas isso também se explica pelo fato de que, desde o século XIX, mas principalmente a partir do século XX, a produção acadêmica sobre o Jesus histórico, ela foi muito grande, tem sido muito grande. Cada vez, digamos assim, até mais, se produz mais sobre esse tema. Então, por isso que pusemos também brevíssima introdução, porque existem muitos livros, e muito bons livros, inclusive muitos traduzidos para o português, ou mesmo escritos em português, como é o próprio Andrés Cebitarese, organizou também obras sobre o assunto. Então, por isso também nós fizemos uma introdução para quem quer saber diferenciar o que é o Jesus histórico, para diferenciar do Jesus Cristo da fé. São duas coisas diferentes. O Jesus Cristo da fé nós não tratamos, nós tratamos do Jesus histórico, daquela Jesus de Nazaré, personagem histórico. Então, aí damos uma introdução geral ao tema, Deodato. Ok. Funari, você, enquanto historiador, arqueólogo, eu não podia deixar de fazer uma pergunta para você. a respeito das fontes válidas na pesquisa histórica, quando se fala do Jesus histórico. A gente pode considerar como fonte primária os evangelhos? Fale um pouquinho sobre essa questão. Muito boa pergunta, Deodato, porque realmente nós não temos informações diretas a respeito de Jesus de Nazaré, a não ser no que depois se convencionou chamar de Novo Testamento. E aí os documentos mais antigos, o mais antigo documento que se refere ao Jesus histórico, são justamente as cartas de Paulo de Tarso, do São Paulo. O Paulo de Tarso, São Paulo, ele não conheceu o Jesus histórico. Pelo menos nada indica que ele tivesse conhecido. Mas, no entanto, ele escreveu na década de 50. Portanto, menos de 20 anos, talvez, depois da morte de Jesus. Então, ele tinha um conhecimento de primeira mão com as pessoas com as quais ele convivia, os apóstolos e não só. E ele escreveu, foi o primeiro a escrever sobre o assunto. Então, essa é a fonte, digamos assim, mais próxima no tempo de Jesus. A questão que se põe aí é que o Paulo de Tarso, como ele não tinha tido um contato direto com o Jesus histórico, o contato dele foi com o Cristo, ou seja, com o ressuscitado, que ele teve visões, ele teve comunicações, digamos assim, sobrenaturais e místicas com o Cristo. Então, portanto, as informações dele são muito preciosas a respeito da vida de Jesus, que são poucas, mas há informações preciosas. Só que estamos mediados pela leitura desse caráter cristológico, ou seja, o fato dele ser, acreditar, ter um contato direto com o Cristo crucificado, com o Cristo, na verdade, ressuscitado. E as informações do Paulo, você perguntou assim das fontes, as informações do Paulo, elas são, por exemplo, a mais antiga referência ao que depois se poderia chamar de Eucaristia, ou de Ceia do Senhor, ou Última Ceia. Ou seja, está lá em Paulo as referências mais antigas de que dispomos da existência de uma ceia antes de ele ser crucificado, Jesus histórico, no qual ele distribuiu o pão e o vinho para os seus seguidores. Então, essa informação, ele seguramente, como ele não conheceu, não estava presente e nem conheceu o Jesus histórico, ele teve de primeira mão de pessoas que estavam vivas, contemporâneas dos acontecimentos. Então, essa é uma informação preciosa. Agora, depois do Paulo, como ele estava preocupado com o Cristo ressuscitado, e não estava muito preocupado com o Jesus de Nazaré, que havia sido crucificado, ele não fala muito sobre o assunto de Jesus de Nazaré. Aí sim, você pôs a pergunta. Sua pergunta é, e os evangelhos? Os evangelhos, sim, já foram redigidos. Bem depois, bem depois, quando? Não se sabe. Mas, em geral, se considera que é a partir do ano 70, depois de Cristo, 80, 90. Portanto, já foram escritos, não pelas testemunhas oculares, mas por uma primeira geração de pessoas que acreditavam no Cristo ressuscitado. Então, portanto, esses testemunhos, do qual o mais antigo, se considera que, pelos estudos, o mais antigo dos evangelhos, é o evangelho de Marcos, São Marcos, porque ele é a fonte dos outros dois evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus. E o evangelho de João, que é o quarto, é um pouquinho posterior ainda. Bom, então, o evangelho de Marcos, que é a fonte mais antiga que nós temos, depois do Paulo, e que aí sim detalha mais, muito mais, a vida de Jesus, de Nazaré, Jesus histórico, ele, como ele é uma pessoa que acredita no Cristo, ele também coloca a narrativa dele numa trama em que ele, sabendo o sabedor do fim, qual é o fim da história? Jesus será crucificado e irá ressuscitar. Ele, então, apresenta as trajetórias de Jesus. O mais interessante, importante, no caso do Marcos, é que ele deixa de lado alguns aspectos que vão depois ser acrescidos, acrescentados, em Lucas ou em Mateus, que, principalmente, no que se refere à origem, ao nascimento de Jesus e a outros detalhes a respeito da primeira infância de Jesus. Ele começa já com a pregação pública de Jesus. E também, outra coisa que ele deixa de lado, importante também, é que, ao final do livro, o final original do texto de Marcos, terminava sem a explicitação da ressurreição. depois acrescentou-se, provavelmente, outra pessoa, acrescentou essa ressurreição no final. Isso não significa, naturalmente, que Marcos não acreditasse na ressurreição. Não tem lógica, porque ele, no próprio texto, fala que é filho de Deus, etc. Simplesmente, significa que, para o autor desse texto, do Marcos, o primeiro evangelho, mais antigo, melhor dizendo, ele estava preocupado em apresentar um Jesus enigmático e um convite para os seus leitores a refletir. Então, a história toda de Marcos, que ele narra de Jesus, ela é enigmática, ela é sugestiva, mais do que explícita. Então, por isso, provavelmente, ele deixou de detalhar a ressurreição, que depois os outros explorarão mais. Mateus e Lucas, que se inspiraram em Marx, leram Marx, já acrescentaram muito mais detalhes. Acrescentaram a infância, acrescentaram a ressurreição, acrescentaram mais detalhes durante toda a trajetória e outras histórias. A mesma coisa, nós podemos dizer, de João, que diverge muito desses três, se formos comparar a uma série de informações que são disparatadas e contraditórias, portanto, ele seguiu outra fonte, também não é contemporâneo de Jesus, ele seguiu outra fonte, mas mesmo no caso de João, de São João, que ele tem uma descrição mais mística desde o início, quer dizer, ele começa a narrativa dizendo que no princípio era a palavra, era o logos, era a palavra, era o verbo, esse é o primeiro, fazendo um paralelo com o Gênesis, no princípio, no princípio criou o Deus, então ele foi no princípio estava a palavra e a palavra era o Cristo. Bom, então, ele é um evangelho muito mais místico e espiritual, mas mesmo nesse caso, nós temos diversas passagens que não estão nos três sinóticos e que são possivelmente reveladoras da vida do Jesus histórico. Então, para resumir, o que eu digo, Teodato, é que essas fontes não são históricas no sentido de que não foram feitas por um historiador ou visando a restabelecer os fatos, porém, foram feitas por pessoas crentes, pessoas que acreditam no Cristo e, portanto, estão fazendo uma posição de fé, boa nova, evangelho, significa em grego boa nova. Mesmo assim, eles apresentam muitas informações preciosas sobre a vida do Jesus histórico. Amém.